Presidente do Parlamento Nacional eleito, Aniceto Guterres Lopes, e a quinta-semana-ne, a ru lidera reunião líder-bancada, onde prepara a azenda, para a plenária semana uem, no normaliza o funcionamento do Parlamento Nacional. Aniceto até tem, na parte orientada técnico do Parlamento Nacional, onde prepara o ensaio convida ali na insira, onde fote no troca-ricas, mas a fom-presidente do Parlamento nian, nebeta o moço suric-lulic, no dar tradição timor-leste nian. Além de ne-presidente eleito ne-moço, discute no Planeia ONU e a conferência líder-bancada, atorralo alteração para o artigo balo e arrecimento do Parlamento Nacional. Liliu artigo hirak, nebeta durante ne-se confusão em repúblico, liliu para o político será. O parlamento concorda, tem que funcionar, e começa hoje, bancadas parlamentares, concorda, tem que ralar normalização, funcionamento do Parlamento União. E segunda-feira, terça-feira, seja plenário. Secretaria-Geral do Parlamento Nacional garante que na segunda-feira ou terça-feira seja plenário, com a agenda plenária, que é o presidente do Parlamento, mas se define. O Parlamento União é o presidente do vice-presidente, temporariamente, tudo e a cria. E enquanto foi processo no lao, o todo concorda, o bancado concorda. O mês de novembro, o seu voto não é, tem que sair de fundo, sair de fundo, e o outro, o lixão de morrer, tem que fazer o ritual, que a mim se preparava, o ensama ritual no lao, fulano ida, fulano rua, e também tem que sair de novo, não é muito bom, porque o senhor tem que ir embora, não é muito bom, mas o senhor tem que ir embora, não é mais barato. O senhor tem que ir embora, e o senhor tem que ir embora, e a cultura, o senhor tem que ir embora. Entretanto, o chefe bancário, o senhor Eduardo Nunes, declara, o senhor se ele participa e a líder bancária com a plenária, também se reindecisão, o senhor tribunal, com a legalidade, o senhor presidente do parlamento, fulano e seito Guterres Lopes, também se reivindiciam, ele são para a mesa fulano ilegal, não é tudo e regras. A mim, só depois do tribunal, fulano a decisão, ilegal, que é legal, ainda não fulano a decisão de participar. Mas, enquanto necessidade, a mim não participa. A mim não participa, pronto, a mim não é direito. A mim é o recurso do tribunal, depois a mim participa, a mim não é a posição, não é a questão do princípio. Entretanto, em reunião, líder bancária da Hulu, não é o presidente, o presidente eleito, líder bancária, senhora, o PUDD, o UDT, para a frente mudança, ela participa, também se reindecisão, o tribunal. Mas, que não, representantes de bancária, o presidente, participa em reunião, refere, a muito, com a bancária, o presidente, PLP, o Kuntou, Fátima Pereira, e Lugayo, de Amen.